Fala galera, aqui é o Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre empresário e empreendedor. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, que eles fazem a mesma coisa, mas é uma coisa totalmente diferente. Apesar do empresário ter uma visão boa do negócio, ter conhecimento de marketing, conhecimento de gestão, mas o empresário nem sempre é o empreendedor. E o empreendedor não necessariamente precisa ser dono de uma empresa. O empresário é uma pessoa que gera alguma empresa, que ele é dono de alguma coisa, é um responsável pela empresa. Já o empreendedor é uma pessoa que tem uma cabeça, que tem uma proatividade maior na empresa. Ele pode ser o dono e ser o empreendedor ou pode apenas ser um funcionário e empreendedor, que tenha atitudes que façam a empresa prosperar, crescer de alguma forma. Então essa é a diferença básica do empresário para o empreendedor. O empreendedor, basicamente, ele é organizado, ele é planejado, ele faz o planejamento da empresa. Então se a pessoa for empreendedor e for empresário, for o dono da empresa, a chance de dar certo é muito maior. Muitas pessoas acham por ser dona, por ser um empresário, eles acham que por ser dono de alguma coisa vai fazer sucesso. Então ele precisa ter uma cabeça pensante, ele precisa ter pessoas do lado que vão fazer, que façam a empresa prosperar, a empresa evoluir. Então realmente essa é a grande diferença entre empresário e empreendedor. Para deixar bem claro para as pessoas que confundem um pouco e acham que ser empresário é ser empreendedor e não é bem assim. Então tentei explicar de uma maneira bem mais prática qual é essa diferença. Então essa é a nossa dica de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, clica em gostei, compartilha com o pessoal e se inscreva no canal e em nossas redes sociais. Facebook.com é o Estruturando Ideias e Instagram é o Estruturando Ideias. Valeu galera e até semana que vem com outro vídeo. Um abraço!